Mais uma questão da OBMEP. Comente aí se você acertou essa questão, compartilha e deixa um joinha rapidola. Considere que André, Bruno e Carlos correm sempre a uma velocidade constante. Em uma corrida de 100 metros, André deu a Bruno uma vantagem de 20 metros e eles chegaram juntos. Em uma corrida de 400 metros, Bruno deu a Carlos uma vantagem de 20 metros e eles chegaram juntos. Quantos metros de vantagem André deve dar a Carlos para que ele chegue juntos em uma corrida de 800 metros? Olha, você pode fazer o seguinte. Você pode fazer aqui uma linha para a gente analisar essas distâncias aí. A primeira situação, ele diz assim. Em uma corrida de 100 metros, André deu a Bruno uma vantagem de 20 metros. Então, bem aqui você tem uma vantagem, você coloca bem aqui 20 metros. Bem aqui é 20 metros. Se a corrida tinha 100 metros, é porque aqui vale 80. É só fazer 100 menos 20. Então, bem aqui, quando ele fala em uma corrida de 100 metros, André deu a Bruno uma vantagem de 20 metros. Quer dizer que o Bruno vai partir daqui e o André vai correr aqui atrás. Vou dizer, a 20 metros fica ali que eu vou correr e vou alcançar e a gente vai chegar certinho lá na linha de chegada no mesmo instante que ele fala na questão. E aí que está a ideia. Porque você pode lembrar de uma razão que eu sempre pedi pode aparecer em prova de matemática, que é a razão de velocidade. Você sabe muito bem, coloca bem aqui, que a nossa velocidade é a divisão de quem? Da variação do espaço pela variação do tempo. Então, é essa a razão que é a velocidade. E daqui você tem o tempo. Que o tempo, basta você pegar a variação do tempo, vai ser quem? A mura vai ser a distância, que eu chamei de delta S, pela velocidade. Então, é aqui que você vai utilizar essa ideia da minha razão velocidade, que é a variação de espaço, variação de tempo. Então, meu tempo vai ser nada mais ou menos que o espaço pela velocidade. Então, isso quer dizer que como eles chegaram no mesmo tempo, o tempo de André e o tempo de Bruno é o mesmo. Então, o que é que você poderia escrever aqui? Se os tempos são iguais, como é que eu acho o tempo? Olha, o André tem a sua velocidade, Bruno tem a sua velocidade. Então, você pode escrever aqui o seguinte. Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho aqui, só para não pegar muito para ali. Então, o que é que você pode dizer para a gente? Você pode escrever assim. Olha, mura, então eu vou dizer que o tempo de André é igual ao tempo de Bruno. Você coloca. E como é o tempo de André? Deixa eu colocar aqui a razão. O tempo de André, vou pegar o espaço de 20 metros e vou dividir pela velocidade de André. O tempo de Bruno vai ser o espaço que o Bruno percorre. Opa, o inimigo querendo agir. Observe que o André não percorre só 20, ele percorre 100 metros. Então, aqui é 100 metros dividido pela velocidade do André. E o Bruno tem a sua velocidade chamada de Vb e o espaço percorrido é 80. E essa divisão vai dar o mesmo valor, que é o tempo. Então, o tempo de André e o tempo de Bruno são iguais. A única diferença é que um percorre mais que o outro, mas um é veloz e compensa, né? Pela sua velocidade ser maior. Aqui você pode dar uma parte a cada. Pode cortar esse zero com esse zero. Depois eu volto aí e vou mexer. Só que eu vou fazer esse raciocínio para todos. Eu fiz a primeira situação, vamos fazer a segunda situação bem aqui. Você pode desenhar um segmento aí, na mesma ideia. Você desenha o segmento fora de escala, tá bom? Só para você ter uma ideia. Aqui eu vou colocar o meu... Agora, em uma corrida de 400, agora é 400. Bruno deu a Carlos, Bruno com B maiúsculo, fica melhor, coloque aí. Deu a Carlos uma vantagem de 20 metros. Mesmo esquema. Bruno deu a Carlos, né? Está bem aqui o Bruno, Carlos vai sair depois. Então, você coloca bem aqui, ó. O nosso Bruno deu a Carlos aí uma vantagem de 20 metros. Então, se a corrida é 400, é porque aqui vai ser 380. Só que você faz o mesmo esquema. Qual é o esquema? Da divisão. Porque quando você divide o espaço pela velocidade, você acha o nosso tempo. Então, você vai pegar aqui. Qual é o espaço do Bruno que o Bruno percorre? 400 metros. Aí, pela velocidade do Bruno, é igual a 380 pela velocidade do Carlos. Carlos percorre 380 por uma velocidade dele aí, VC. Aqui, você pode também dar uma cortada e um zero aqui. Depois, a gente simplifica mais aí quando a gente for mexer realmente. Então, isso é o que eu tenho. E o que eu quero? Aí, ele diz o seguinte. Quantos metros de vantagem André deve dar a Carlos para que ele chegue juntos em uma corrida de 800 metros? Pois, em uma corrida de 800 metros, então, eu vou ter agora uma nova situação. Posso colocar bem aqui. Uma nova situação que é uma corrida de 800 metros. E quem é que vai fazer essa corrida? Ele diz André deve dar a Carlos. Que vantagem? Então, o Carlos vai sair na frente. Um valor que eu não sei, X. É isso que eu quero descobrir. Então, bem aqui eu tenho André. Bem aqui, Carlos. E aí, eles vão ter que chegar juntos lá, percorrendo os 800 metros. Então, quer dizer, se ali é X, o total é 800. Esse aqui é 800 menos X. Só que eles vão ter que chegar juntos, né? Quantos metros de vantagem André deve dar a Carlos para que ele chegue juntos em uma corrida? E agora, você pode explorar a ideia que o tempo de André é igual ao tempo de Carlos. Então, se os tempos são iguais, você monta aqui a nossa proporção. Coloque aí, ó. O tempo de André. Eu pego o espaço que o André vai percorrer, de 800 metros, pela velocidade do André. Lembra que a distância é a corrida de 800 metros. Que vai ser igual a 800 menos X, que é o espaço percorrido por Carlos pela sua velocidade. Velocidade do Carlos. A questão aqui é você encontrar uma relação entre VA e VC. Porque eu tenho uma relação entre a velocidade de André e de Bruno. Bruno e Carlos, mas eu não tenho essa razão aqui, essa relação. Então, eu vou pegar essas duas proporções aqui e vou manipular. Como? Eu posso, por exemplo, isolar aqui a velocidade de Bruno para poder substituir aqui. Fazer assim, ó. Por exemplo, eu posso achar aqui a velocidade de André. Se eu quiser, vão achar de André. Velocidade de André será igual. Aí, você faz o seguinte. Esse 8 está... Porque o VA está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar 8 VA. O 8 passa? Ah, vai ficar assim, então. Vê se você pega a visão. 10 oitavo da velocidade de B. Então, aqui a velocidade de André é 10 oitavos da velocidade de Bruno. E aí, mesmo esquema, você consegue achar aqui. Embaixo, você coloca que a velocidade de Bruno, velocidade do Bruno, será igual a 40 a velocidade do Carlos, dividido isso tudo aqui, dividido por 38. Porque esse V de B passa multiplicando, vai ficar 40 Vc, 38 dividindo, está aí. Então, eu tenho a velocidade do André e a velocidade do Bruno. Ah, mas eu consigo, o que eu quero é relacionar a velocidade de André e de Carlos. Então, eu vou fazer assim, vou substituir. Eu pego esse carinha bem aqui e substituo aqui em cima. Eu vou ter assim, pega a visão. Velocidade do André é igual. Igual a quem? Aí, você coloca 10 oitavos da velocidade do Bruno. Que, por sua vez, quem é essa velocidade do Bruno? É 40 por 38 da velocidade de Carlos. Então, eu só substituir, tá bom? Você pega esse carinha bem aqui, coloca nesse lugar. Então, eu fiz uma substituição na boa para você aí. Agora, aqui você pode fazer alguns cortes. Por exemplo, dá para fazer uma simplificação aqui. 40 por 8 dá 5. E aqui dá para dividir todo mundo por 2. O 10 e o 38, divida por 2, esse e esse, vai dar 5 aqui e vai dar 19. Ah, então, eu tenho que a velocidade do André é igual. Aí, você coloca 5 vezes 5, 25 por 19 da velocidade do Carlos. E era tudo o que eu precisava. Porque agora eu posso substituir aqui. E olha só o que eu vou ter. Eu vou ter essa situação bem aqui. Passa aqui a nossa proporção. Então, eu vou ter 800. Está para a velocidade do André, que é 25 por 19 avos da velocidade do Carlos. E aqui do outro lado, 800 menos x e a velocidade do Carlos. O que eu estou dizendo para você é que eu posso passar aqui um pachaca. Pachaca é cortar, pachaca, pachaca. Simplificar. Por quê? Porque ele está dividindo, passa multiplicando e vai ficar dividindo ele por ele mesmo. Vc por vc. E agora você tem aqui uma divisão de fiações. Conserva a primeira pelo inverso da segunda. Vai ficar 800. Anota aí, pequeno gafanhoto. 800 que multiplica 19 por 25 avos. Conservei a primeira pelo inverso da segunda. Igual a 800 menos x. Então, eu vou ter aqui 800 dividido por 25. Esse aqui vai dar 32. E aí você vai fazer 32 vezes 19. Vai multiplicar, vou colocar aqui esse valor, vai dar 608 igual a 800 menos x. E aí eu vou ter x igual a 800 menos 608, que vai dar 192 metros. E aí você marca a nossa alternativa letra E nessa belíssima questão. Então, comente aí se você considera ela uma questão difícil, se é média, se você fez de outra maneira. Tá bom? Deixa um like aí. Rapidola! Rapidola! Rapidola!